Olá a todos os trabalhadores trabalhadoras todos os nossos telespectadores sejam bem-vindos a mais um momento bancário e hoje trataremos de um tema que muito nos entristece que é centenas de demissões ocorridas no banco PAN na última segunda-feira dia 5 de setembro esta talvez seja a pauta que o sindicato considera como uma das mais graves para o dia a dia para a vida do trabalhador e para falar sobre esse tema nós temos aqui a doutora Cíntia que participa de muitas negociações do sindicato e também o dirigente sindical conhecido como Marquinhos que no dia a dia também se relaciona com os trabalhadores do banco PAN. Primeiro acho que é importante a gente sempre colocar para o telespectador o porquê, o motivo de nós estarmos falando sobre esse tema aqui. Então sem nenhuma negociação com o movimento sindical o banco PAN iniciou a semana realizando centenas de desligamentos o que nós consideramos além de um desrespeito com os trabalhadores que construíram um lucro que é crescente 2022 já teve um superávit considerável e no primeiro semestre de 2023 o banco também apresenta um lucro milionário e sem nenhuma negociação com o movimento sindical o banco iniciou esses desligamentos que não é um número pequeno muito pelo contrário é um número grande e para além disso na manhã da terça-feira ele também anunciou que ao menos 400 bancários passarão a ser financiários. Então é importante que a gente entenda que o sindicato dos trabalhadores do ramo financeiro de São Paulo, Osasco e região representa bancários, financiários e os trabalhadores do ramo financeiro como um todo, mas as duas convenções coletivas são distintas e a alteração representa sim uma mudança relevante nas condições de trabalho desses trabalhadores. E nós temos previsto na convenção coletiva de trabalho que toda e qualquer mudança realizada na contratação do trabalhador precisa antes ser discutido com o movimento sindical. Então nós consideramos que essa não abertura de diálogo é uma prática antissindical que consideramos gravíssima na postura do banco PAN. E um outro ponto que também é importante nós destacarmos é que o banco PAN foi assumido pelo BTG Pactual em 2021 e que nós notamos grandes mudanças na atuação, na gestão desse banco a partir dessa alteração da composição astronária. Então hoje, para vocês terem uma ideia, esse banco não negocia mais com os sindicatos programas próprios que antes ele negociava. Então isso também representa uma perda para o trabalhador do banco PAN. Então, doutora Cintia, eu queria que você explicasse para nós como tem sido receber as denúncias desses trabalhadores, desses desligamentos, como que está o clima interno dentro do banco e, enfim, como que o sindicato pode ajudar esse trabalhador que está nesse momento dramático da vida? Realmente o assunto é, de novo, bem delicado. Falar em demissão tem um impacto enorme na vida do trabalhador. Em relação ao PAN, o que aconteceu, Lucimara? Na sexta-feira nós tínhamos algumas denúncias anônimas de que haveriam demissões a partir de segunda-feira. Como as denúncias eram anônimas, tentei por várias vezes o contato junto ao banco para ter alguma informação, saber o que realmente estava acontecendo, se tinha alguma procedência essas denúncias. Não houve o contato com o banco na sexta-feira, não foi possível, eles não nos retornaram. Na segunda-feira, novamente tentei contato e aí consegui, sim, um retorno do banco, nos dizendo que já fariam os desligamentos, os desligamentos, na segunda-feira mesmo, seriam um pouco mais de 100 desligamentos, foi isso que nos comunicaram. Não detalharam os motivos, as razões, informaram que eram alguns ajustes no quadro de funcionários e que pagariam aquilo que está previsto na convenção coletiva, mas sem qualquer espaço para uma negociação com o sindicato. Era efetivamente uma comunicação de uma decisão já tomada pelo banco UPA. E, a partir de então, nós recebemos inúmeras denúncias, contatos de trabalhadores muito preocupados com essa situação, lamentando o ocorrido. Tinham pessoas com histórico de muitos anos no banco, outras mais recentes, mas todas elas sem entender as razões que levaram essa demissão em massa, porque é uma dispensa coletiva, num único momento, com muitos trabalhadores afetados na mesma situação. E o sindicato realmente lamenta essa postura do banco UPA, porque por várias vezes nós tentamos contato com o banco, nós prezamos a negociação coletiva, então o mínimo que nós esperávamos é que o banco, já com uma decisão em relação a isso, que pudesse nos contatar e buscasse alternativas para minimizar os prejuízos desses trabalhadores, os impactos sobre esses trabalhadores. Era isso que nós esperávamos mesmo do banco. E o que foi nos informado que seria pouco mais de 100, na verdade, o que se concretizou foram quase 200 desligamentos. Então, há uma diferença grande em pouco mais de 100 para o que foi realmente o que ocorreu, que foi o dobro do que o banco nos sinalizou. Então, isso também prevê uma questão de confiança. Nós, enquanto representantes dos trabalhadores, temos o direito de ter acesso à informação completa e de ter uma negociação que antecede toda e qualquer movimento dessa magnitude. E aí, Marquinhos, assim que o sindicato soube das denúncias, dos desligamentos, imediatamente já foi marcado um protesto na frente do Banco Pan, na Avenida Paulista. Você esteve lá, acompanhou esse ato. Eu queria que você dissesse para a gente como foi essa mobilização e qual a importância de se ter o sindicato presente no local de trabalho num momento que é sempre preciso frisar o quanto é dramático para os trabalhadores perder o emprego dessa forma. Mais uma vez, boa tarde. O ato tem o título forte de responsabilidade social, porque se o banco lucra, no caso especificamente o Banco Pan, que lucrou só no primeiro semestre 384 milhões, qual que é a contrapartida social que ele dá frente ao lucro tão grande? Então, esse protesto, para mostrar para a sociedade que o sindicato cidadão, sindicato secular, cobra de um banco que simplesmente, na hora de demitir, é como se estivesse descartando o objeto. Demite o trabalhador, a trabalhadora e depois ainda o absurdo é perguntar o que achou da demissão. Então, é uma coisa que na nossa cabeça chama-se indignação. Indignação porque 384 milhões não caiu do céu, Banco Pan. Foi através de homens e mulheres que, através do seu suor, muitos adoecidos, muitos estão doentes e agora simplesmente foram trocados sem o mínimo de satisfação. Então, os sindicatos bancários, que têm 100 anos de história, junto à sociedade, fez essa denúncia, inclusive cobrando, mais uma vez falando, a responsabilidade social. Acho que é importante a gente destacar aqui para a direção do Banco Pan, o quanto pegou mal entre os trabalhadores esse e-mail que as pessoas recebem uma entrevista, onde elas têm que responder como elas se sentiram com o processo de desligamento. Isso é uma revitimização, é reviver um processo de violência e é algo extremamente constrangedor. Então, imagine você, diretor do Banco Pan ou você do RH, quem teve essa ideia, se coloque no lugar do trabalhador, imagine você que se dedicou 10, 15, 20 anos para o Banco Pan, recebeu o seu desligamento de forma totalmente arbitrária e inesperada e, na sequência, você ter que responder para o banco como você se sentiu com o processo. Então, o sindicato está aqui, em nome desses trabalhadores, para responder para o Banco Pan, que se sentiram péssimos, se sentiram extremamente desrespeitados. E não é isso que a gente espera de um banco, que é uma concessão pública, que tem responsabilidade social e que o mínimo que nós esperamos é respeito em toda e em qualquer circunstância. Então, é horrível, é péssima essa postura do Banco Pan e nós vamos denunciar isso em todos os canais possíveis e imagináveis. Buscaremos o Ministério Público e todas as instâncias que forem possíveis para denunciar essas demissões, que, no ponto de vista do sindicato, se configura, sim, uma demissão em massa, porque não é um número insignificante de pessoas, é um volume considerável perto do tamanho do Banco Pan. Tem lucro, tem resultado e não tem justificativa para esses desligamentos. Bom, Cíntia, eu queria que você explicasse para a gente essa mudança dos trabalhadores que deixarão de ser bancários e passarão para a financeira Pan. Como que fica a representação sindical e a questão dos direitos? O que muda? Então, a primeira coisa que é importante informar é que esse sindicato continua representando vocês. Esse sindicato, como a Lucimara inicialmente informou, colocou aqui, que representa os trabalhadores bancários, financiários e de empresas do ramo financeiro. Então, ainda que tenha essa transferência para a financeira Pan, o sindicato vai continuar representando vocês. Em relação aos direitos, a Convenção Coletiva dos Bancários tem a data base em 1º de setembro, a Convenção Coletiva dos Financiários tem data base em 1º de junho. Basicamente, os direitos, os auxílios são bem similares. Mas o que a gente tem como diferença mesmo é a PLR, a participação dos lucros ou resultados. É um pouquinho diferente da Convenção dos Bancários. Então, isso aí vocês precisam ficar atentos, porque considerando o período da transferência, vocês terão direito ao recebimento proporcional da PLR da Convenção Coletiva dos Bancários. E depois, após essa transferência efetivada, terão esse outro período da Convenção Coletiva dos Financiários. Marquinhos, qual a importância desse trabalhador procurar o sindicato nesse momento? Porque, assim, muitos pensam o seguinte, já me desliguei, já rompi o meu contrato, então, o que o sindicato pode me ajudar? Então, como a gente pode orientar esse trabalhador nesse momento? Em primeiro lugar, o sindicato é a base. Sem sindicato, não há direitos. E sem a assessoria jurídica, no caso da doutora Cíntia, que está aqui do nosso lado, e todo o escritório, o bancário vai ficar perdido. Então, é fundamental procurar imediatamente fazer uma consulta no jurídico. Existe direito, a Constituição está firme aqui no Brasil. A gente tem que exigir que os direitos sejam aplicados. Isso é fundamental. E que esse contato, essa assessoria, é gratuita, mesmo para os bancários não sindicalizados. Procure o sindicato, agende um horário, traga toda a documentação que você recebeu por e-mail, inclusive com a simulação do valor da rescisão, porque não é raro ter erros no valor que o banco paga a título de rescisão. Então, todos os cálculos, toda a análise, inclusive a Secretaria de Saúde, jurídico, todos participam dessa análise para dar a melhor resposta e o melhor encaminhamento para cada caso dos trabalhadores. Então, confie que o seu caso será olhado no detalhe, de forma muito específica, muito pessoal, para que a gente consiga, de fato, te dar o melhor atendimento possível. Então, não é porque você deixou de ser um trabalhador do PAN que o sindicato não vai te atender. Muito pelo contrário. Nós continuamos lutando por você. E nós já tivemos um retorno do Banco PAN, que já sinalizou uma reunião que está prevista para os próximos dias. Então, acompanhe nas redes do sindicato quais foram os desdobramentos dessa reunião. Nós vamos cobrar a responsabilidade social do banco, os dados completos, as informações, quais os perfis despedidos. Enfim, nós queremos entender no detalhe aonde foi tomada, quando e por que o Banco PAN decidiu pelos desligamentos e pela transferência de trabalhadores para a financeira. Então, nós continuamos tratando desse assunto por mais muito tempo. Acompanhe nas redes sociais do sindicato. E, nesse momento, está rolando um tuitaço contra as demissões do Banco PAN e a sua participação é extremamente importante. Então, vá para as redes, compartilhe com seus amigos e familiares a hashtag Banco PAN para as demissões. A sua participação é muito importante. Um abraço e até breve. E aí 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 Obrigado.